E no próximo dia 18, mais de 490 mil famílias beneficiárias do Bolsa Família de municípios do Rio, Minas Gerais e Espírito Santo que decretaram emergência por conta das enchentes vão receber o benefício antecipadamente. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. E hoje o governo federal anunciou que 142 municípios do Rio Grande do Sul atingidos pela seca também vão ter essa antecipação do benefício do Bolsa Família. Com a antecipação vão ser liberados 46 milhões de reais. Quem nas inundações perdeu, nas inundações nos Estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro perdeu o cartão do Bolsa Família, pode procurar a Prefeitura, deve procurar a Prefeitura para receber uma declaração que vai dar o direito que ele saque o benefício em uma agência bancária. Quem explica para a gente é o Coordenador Geral de Revisão de Benefícios do MDS. Como funciona então no caso de quem perdeu o cartão? A família que perdeu o cartão deve procurar o gestor municipal do programa Bolsa Família, ou seja, o órgão da Prefeitura responsável pelo programa, para conseguir uma declaração especial de pagamento. Com essa declaração, a família vai poder se dirigir a uma agência bancária e sacar o seu benefício. Agora, no caso do Rio Grande do Sul, como que vai ser essa liberação dos recursos, os municípios que vão ser beneficiados? Bom, no caso do Rio Grande do Sul, o Ministério resolveu autorizar a liberação do escalonamento do pagamento e a adoção de outras medidas especiais para o pagamento dos beneficiários, porque a estiagem originou danos às pequenas lavouras de subsistência dos agricultores beneficiários do programa Bolsa Família, residentes no interior do Rio Grande do Sul. O funcionamento é o mesmo dos casos dos estados do Sudeste. Essas famílias poderão sacar os seus benefícios a partir do dia 18. Muito obrigada pela entrevista. Lembrando então que a antecipação a partir do dia 18, o beneficiário pode ter a antecipação do benefício do Bolsa Família para esses estados que decretaram situação de emergência por causa das chuvas e também agora, com o que foi anunciado hoje, o estado do Rio Grande do Sul, que enfrenta uma seca. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila. E a Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração liberou 11 mil cestas de alimentos para as vítimas das chuvas em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Foram destinadas 5 mil cestas para o Rio de Janeiro e Minas Gerais e mil para o Espírito Santo. As cestas de alimentos, emergencialmente, atendem uma família de 5 pessoas por 15 dias. Para as vítimas, em Minas Gerais e mil para o Espírito Santo.